Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Já fazia muito tempo que eu queria gravar um novo Onix, uma porradona Já gravei um vídeo desse, mas era um serviço pequeno, era um reparo Não lembro se era um reparo, uma troca da tampa traseira Mas era do hatch, quem não viu, clica no card aqui em cima Dessa vez veio um Onix 2020 Um Onix que levou uma batida, que é aquela batida que eu posso dizer que ela é forte Porque ela pegou em cima da roda traseira Dá uma olhada no que fez no eixo Quando você pega uma batida que só pega a lataria do carro Lateral, tampa traseira, só pega a lataria A lataria foi feita para deformar A estrutura do carro foi feita para deformar Muita gente reclama que o carro é uma lata de sardinha Mas essa estrutura feita para deformar salva muitas vidas O carro absorve o impacto e não transmite para quem está dentro do carro Porém, se a batida é como aconteceu essa daqui Na roda, quem está dentro do carro leva um baita do impacto Porque o eixo traseiro dobrou ou quebrou? Deixa eu ver O eixo traseiro dobrou, não chegou a quebrar não Mas o eixo é uma peça rígida, forte, resistente Pelo menos de quase todas as marcas Quem sabe o que eu estou falando Coloca nos comentários aí embaixo Quem conhece algumas famas de eixo traseiro Mas o eixo geralmente é uma peça muito forte E a batida, sabe aquela? Foi aquela batida meio de raspão aqui na lateral E pegou em cima da roda Não é que a roda está solta não A roda está parafusada Os quatro parafusos no lugar O pneu chegou a encostar aqui na caixa de roda É que eu não consigo mostrar muita deformação Porque o carro não está no elevador Mas esse carro já está sendo desmontado Para fazer os reparos Vocês estão vendo que já está sem para-choque Lanterna, o vidro traseiro Porque a gente vai fazer a troca da lateral A troca parcial da lateral Deixa eu ver como é que abre essa porta A lateral chegou a remontar aqui Encostou só na porta Chegou a dar uma dobrada A gente vai ter que estirar essa lateral para o lugar Vai ter que estirar ela para o lugar E trocar Ela vai ser trocada bem provável aqui na descida Da caixa de roda E aqui em cima Perto aqui na parte Geralmente na parte mais estreita aqui de cima Só é bom não chegar muito próximo ao teto Porque esse teto ele é colado Ele não é Ele usa aquela cola estrutural Ele não está vendo que ele geralmente Quando o teto é soldado Tem aquele friso no teto Que você tira o friso E você vê os pontos de solda Aqui não Aqui é uma cola estrutural Então a gente não vai chegar aqui perto do teto Então a gente vai trocar a lateral mais ou menos aqui Mas ela terá que ser trocada parcial Eu não lembro como vem a lateral Não lembro não Não sei Porque eu acho que a gente não trocou ainda A gente ainda não trocou uma lateral de ônico sedã Eu não lembro Mas se ela vier completa Porque geralmente a lateral vem Completa quando eu digo Ela vem a parte traseira Que muita gente chama de paralama traseira Para mim paralama traseira nunca existiu Ela vem em coluna do teto Ela vem em coluna B Ela vem em coluna A Ela vem em caixa de ar E daí a gente troca ela parcial Tem algumas marcas Honda por exemplo Honda vem no meio da caixa de ar E no meio da coluna do teto Daqui para trás Lateral AA que chama Do Onix Eu não sei realmente como ela vem Mas a gente terá que fazer a troca Troca de Será que vai ter troca do painel traseiro? Troca de eixo traseiro Pneu Roda Eu estou com o orçamento em mãos Porque esse é mais um Tony McAvalier Vamos ver a quanto vai sair Eu quis pegar o carro antes de terminar a desmontagem Para vocês entenderem bem Como foi a batida A gente está fazendo a desmontagem Completa Deixa eu fechar o carrinho Colocar um pouco mais para o lado O carrinho da Forte G Que auxilia tanto a oficina Mas dessa vez ele vai ficar Aqui para o cantinho Eu queria que vocês entendessem Como foi a batida Porque a gente já vai ter que tirar a porta Tirar a tampa traseira Mas nem eu sei O que será feito aqui de painel Lateral com certeza troca Lateral para choque Não Painel não está como troca não Nossa senhora Está duas horas de reparação No painel traseiro O painel traseiro que vem até aqui Essa é a junção do painel com a lateral Está vendo Isso daqui Feião desse jeito Isso é a calafetação E eu vou falar que isso daqui é original Feio Acho que não tem uma marca que tem uma calafetação bonita Ela é feiona desse jeito assim mesmo Dá uma olhada como é que ela E já aconteceu muitas vezes do cliente vir aqui na Tonimec Buscar o carro O carro está pronto Mas essa calafetação está estranha Tipo a gente fez A gente fez uma troca de peça soldada Ele falou Mas essa calafetação está estranha Está muito feia Eu falei Ela é feia Já teve carro Da gente ter que desmontar outro carro para ele ver Mas a calafetação original É feia Aqui Pelo jeito ela é feita a mão Tem algumas marcas Que ela é uma máquina Mas aqui a impressão que dá É que do jeito que vem aqui com o pincel Vem passando dessa maneira Tem a marca do pincel Ou se não a máquina vem Aplica E depois passa com o pincel Mas qual que é a finalidade Ela tem que ser feia É que ela tem que vedar Ela tem que entrar Se vocês conseguem ver Aqui tem a junção Do painel com a lateral Se você só vir aplicar o produto aqui em cima Você não está forçando o produto a entrar Em alguma possível brecha que tem da peça E daí a função de calafetar não vai existir Então é melhor que ela seja feia e funcional Do que ela for bonita e não funcionar Então pode dar uma olhada na calafetação do seu carro Tem algumas marcas que é mais feio ainda Uma máquina que vem espirrando Parece um chapisco Mas pelo menos ela funciona E tem que funcionar Vamos lá Vamos começar aqui Pela parte de suspensão Amortecedor traseiro Esquerdo A batida foi muito forte aqui Então coloca-se o amortecedor para troca Tem um valor de R$ 611 A roda traseira esquerda Pela batida também Ela pode ter uma deformação Deixa eu ver ela por dentro Está com o parabarro no lugar Ah, ela tem ó Arrancou o material da borda da roda E também pela batida É fato que essa roda empenou Isso é fato Deixa eu ver se está saindo áudio dessa porra Bora continuar Aqui o microfone está do New York Roda liga leve R$ 1.540 Cubo de roda traseiro A fixação ali da roda no eixo R$ 593 E o eixo traseiro Que é o que mais sofreu aí na batida Tem um valor de R$ 8.101 De parte mecânica o que está pago é isso Talvez o rolamento seja o próprio cubo Talvez não tenham colocado o rolamento aqui no orçamento Porque tem alguns casos que o cubo é separado do rolamento E tem alguns casos que o cubo já vem com o próprio rolamento Mas de parte mecânica é isso Vai ter depois alguma coisa de orçamento complementar Acredito que vai Mas por enquanto é isso daqui Agora vamos para a parte de lataria e acabamento Grade de exaustão Essa gradinha aqui Você sabe para que serve a grade de exaustão? Quando você bate a porta do carro Tem muita pressão dentro do carro Então existe grades dessas em alguns pontos localizados Geralmente um em cada lateral Alguns carros no painel traseiro Que quando você bate a porta Deixa eu tentar bater a porta É que a tampa está aberta Então não vai... Deixa eu fechar a tampa É, mas o vidro está sem vidro Não adianta Ele serve para tirar a pressão Quando você bate a porta Ela abre e fecha Tem os carros mais modernos Quando você abre a porta Ele abre até uma frestinha do vidro Do ônibus não abre Exatamente para tirar essa pressão também Você fecha a porta Ele só abre o vidro Mas todos os carros Tem essa gradinha de exaustão Que serve para tirar a pressão Grado de exaustão R$104 Guia do para-choque traseiro Vão dois Só estou apagando um também R$120 Aí lanterna traseira esquerda A do novo Onix Elas já são em LED Aqui vai no canto Aqui Tem o valor de R$991 A lateral traseira Esquerda Eu acho que ela vem No corte que eu estava dizendo para vocês Ela vem parcial Porque aqui está Corte parcial coluna C Custa R$2032 O para-barro traseiro esquerdo O para-barro traseiro esquerdo Tem o valor de R$232 Para-choque traseiro inferior e superior Ah, ele divide em duas partes Já foi desmontado Não está aqui Mas ele tem a parte inferior De R$1.379 E a parte superior De R$1.314 O pneu Aqui no caso É um Bridgestone EP150 Você não encontra pneu Mais barato do que na Pneu Store E tem o cupom de desconto Para quem é seguidor da Tonimec Então aproveita Se você precisa de qualquer pneu Entra lá na Pneu Store Aqui no orçamento Foi pago o pneu No valor de R$560 Tem pouca peça esse orçamento, né? Tem muito pouca peça De troca foram isso São esses itens Não tem mais Deve ter algum orçamento complementar Mas eu estou vendo Que é um carro relativamente simples São realmente poucas peças A lateral externa Que foi a mais danificada Já deve vir inclusive Com alojamento de lanterna Porque tem algumas laterais Que vem Outras não A gente vai saber realmente Na hora que chegar a peça O painel traseiro Mesmo estando pago duas horas Que é pouco A gente vai fazer um trabalho De recuperação Porque quando você vai tirar Quando a gente vai começar o serviço A gente vai estirar essa lateral Voltar para o lugar Já vai voltar bastante do painel Depois a gente vai destacar a lateral Aí tem muito acesso Aí tem muito acesso Porque o painel aqui Não tem parte interna Como aqui no meio Que tem parte interna E externa Não Aqui é somente a parte externa Então vai ficar fácil De fazer essa reparação E o Onix É um carro realmente Que tem pouco Poucas peças Tem alguns carros Que você vai desmontar a traseira Meu Você sai desmontando Não acaba mais É peça dar com pau O Onix Realmente são poucas peças Então Se tiver algum orçamento complementar Vai ser pouca coisa Mais de mão de obra A mão de obra aumentada Do painel traseiro A mão de obra Da porta traseira esquerda Mas de peça Bem provável Que não tenha mais Vamos para valores finais A quanto chegamos Esse daqui é um sistema Que é meio chato De você achar os valores Valor total de peças Fornecido pela companhia Aquela desgrama 12.820 reais Nossa O valor de mão de obra É Vai ter complemento Porque o valor de mão de obra Para trocar isso aí tudo 2.868 reais Não deu nem 3.000 reais De mão de obra É muito pouco O valor total do orçamento Para se reparar O Onix Ficou em 17.093 reais E ó Por que que eu falo Que eu acho uma baita De uma sacanagem Deixa eu não mostrar os dados Que não pode mostrar aqui embaixo Mas ó Total geral Porque tem descontado a franquia né Tenham aguardando Resposta de fornecimento Que eu não sei do que se trata Mas vamos lá Total geral 16.411 Fornecido pela seguradora 12.820 Líquido Faturado pela oficina 3.591 Porém Todas essas peças aqui ó 12.820 Quem que vai receber essas peças? Quem que vai conferir essas peças? Quem que vai guardar essas peças? Quem que vai se responsabilizar Por essas peças? Vai que eu estou fazendo A funilaria E na hora de fazer a montagem Aqui da lanterna São seres Meu O que vocês tem que entender É todo ser humano Que faz reparo Não existe um robô Que você coloca no carro E ele arruma o carro Não Então algumas situações Podem acontecer Estamos fazendo a Troca da lateral Alinhando a lateral Com a tampa traseira Vai montar a lanterna A lanterna Tem umas presilhas de encaixe Então algumas lanternas Você tem que encaixa Colocar ela Meio que no Tapa sabe? Você precisa fazer uma força Você trinca uma lanterna Que custa mil reais Novecentos e noventa e poucos reais Que eu falei né Novecentos e noventa e um Quarenta e nove O fuleiro vai fazer a montagem E trinca a lanterna Quem é responsável por essa peça? A Tony Mac Quem que vai pagar por essa peça? A Tony Mac O que que a Tony Mac ganhou Por trocar essa peça? Nenhum real Então é injusto É errado Esse sistema de fornecimento de peça Mas aí é só um desabafo meu O Onix vai sim Ser reparado Já foi desmontado As peças já inclusive Devem ter chego Ah não Como é carro que chegou de guincho Talvez ainda está guardando peça O que acontece muito Do carro chegar A gente faz a vistoria Faz o agendamento Quando o carro chega As peças já estão aqui Mas esse como é um carro Que foi Chegou de guincho Então não sei ainda Se chegou peça ou não Mas será reparado Num valor total De R$16.411 Esse valor que vai subir Vai chegar perto De uns R$20 Barato Tirando o eixo traseiro Custa R$8 Não achei nada de caro As peças do Onix Coloca aqui embaixo Nos comentários O que que você achou Dos valores Para reparar esse carro Do que você achou Do vídeo E se você inclusive Puder também Já deixa aquele ó Joinha maroto Já compartilha Para quem você conhece Fala para a galera Começar a seguir a Tony Mac Porque além de reparar os carros E mostrar os custos De reparo Quem é seguidor da Tony Mac Quem é seguidor da Tony Mac Ainda tem vários benefícios Tem vários descontos Na loja do mecânico Na pneu histórica Que eu já falei No mercado do pintor E por aí vai Acompanhe os vídeos da Tony Mac Segunda a sexta Sempre às 17 Quinta-feira Tem podcast toda semana Beleza? Grande abraço a todos Até o próximo vídeo Porque eu atrapalhei a desmontagem Agora vamos concluir E eu vou gravar Um próximo Tony Mac Avalia Que é uma Tiguan Batidona e traseira Quer saber quanto fica? Assiste o vídeo Da semana que vem E a próxima vez Legenda Adriana Zanotto